Vamos ajudar a escolher com vibrações os dois aí ó, tá uma disputa muito difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. O que é que eu sou? Ah! Bem. 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 E aí E aí O tempo voltou Não vou jogar no trigo Because ele não comida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL